Vamos lá. Caso 2. A gente tem um cliente aí que estava precisando migrar, ele tinha uma máquina, um RDS, para quem não sabe o que é um RDS, é um SQL Server, lá instalado numa máquina lá na Amazon, e você tem algumas limitações de permissões, ele tinha uma base lá, com essa configuração que vocês estão vendo na tela. E aí, falaram para ele, ele estava com uns problemas de custo lá e precisava levar isso para outro lugar. E a aplicação rodava com tempo aceitável, ótimo lá para eles. Aí, levamos essa base para o Azure SQL Database. A promessa para ele foi, cara, você pode levar a base para o Azure SQL, sua base lá vai ter essas configurações aqui, que vão ser equivalentes, vocês estão vendo que só a memória ali é um pouco menor, mas equivalente. E você leva para lá e vai pagar mais barato. E aí, migramos, e no dia que migrou, na hora de virar a aplicação, olha o que aconteceu, 100% de CPU, tudo lento, lá na máquina, lá no Azure SQL lá. E aí, o que aconteceu aqui? O que vocês acham que pode ter acontecido aqui nessa situação? O cara migrou com a promessa de que ia ser mais barato, ia manter lá o tempo ótimo de resposta, e quando virou, você teve uma situação infeliz. Que não foi muito legal lá para o cliente. E a quantidade de CPU é a mesma, Guilherme. O que é que no outro deu 100% e nesse não? Manteve a CPU, manteve os dados. E aí, galera? SSB, aqueles dois gigantes de memória ali não fez diferença no problema. Certeza não fez diferença. Então, a ideia é que é vocês tentarem falar aí para a gente no carro de qual, o que vocês acham que pode ter acontecido aqui? O que vocês acham que... Como é que foi esse caso aqui? E esse caso, galera, ele tem um caso... Ele é bem parecido com outros casos que a gente pegou, tá? Não só... Não foi isolado só nesse cliente. Teve acontecer coisas bem parecidas. O Fabrício vai botar o carro. Pergunta boa aí, Rodrigo. Cadê? Então, SQL é por qual DTU? Era COR, né? COR. Isso aí. Boa pergunta. Quem foi que perguntou aí? É o Roedl. Boa, Roedl. É por COR. Isso aí. DTU. Então, imagina um 8V CPU dos dois lados e... CPU subiu 100% do outro lado. O que será que rolou? A mesma base, os mesmos dados, levou para o outro lado. Disse com performance aparentemente parecida, né? Os dois SSD. O que será que pode ter acontecido aí? A gente precisa explicar isso aí para o cliente. Precisamos explicar. O cara está pegando... A gente está falando de paralelismo aqui, né? Isso. É bom a gente ir matando essas... Falando que estava igual, né? Tipo, as configurações eram iguais de paralelismo. Então, não era para ter acontecido. É isso aí. Aí, galera. Acho que é até bom. Como o Fabrício falou no outro. Dá uma segurada nas respostas para o Carruth aí. Acho que já deu tempo de vocês pensarem. Já tiramos umas duvidazinhas. Paralelismo é igual. VCPO. Então, vamos... Vamos, vamos... Mandar aqui. Mandar aqui para não esquecer igual a outra. Cabeça de nós todos. Próxima pergunta. Diante das informações, quais as seguintes opções poderiam ser descartadas, hein? Olha o vestibular de Brasília, que é descartada como causa. Configuração de software, configuração de hardware, rasure sempre mais lento que Amazon. Aplicação fazendo algo diferente. Mais conexões, mais coisas. Sei lá, migrou. O cara resolveu mandar mais coisa para lá. O cliente está lá pagando dois servidores. Precisa sair de um e ir para outro. No outro não está legal. Olha só o tamanho da... Está enrascado aí que você se meteu. Vamos lá. Diante das informações que eu passei aqui para vocês. O que vocês acham, hein? Que não tem nada a ver. Não teve nada a ver aqui com essa situação em que você poderia falar isso aqui. E aí? Fechou. Fechou lá. Olha lá. Fechou, galera. Como é que é sua? Galera, eu fui bem no azulzinho. Azure sempre mais lento que a Amazon. Doze pessoas foram bem ali. Isso aí. Isso aí, galera. Não rola. Tem gente que fala... Sempre vai ter um que vai falar... Ah, tal é sempre melhor que o outro. Não sei o quê. É sempre melhor, sempre mais barato. Espera lá, galera. Não é bem assim. Então, isso aí, com certeza, se o cliente falasse... Ah, eu vou voltar aqui para a Amazon porque o Azure é sempre mais lento. Se fosse o contrário, também. Então, você pode descartar lá porque tem que investigar direitinho. Configuração de software. Para quem quis descartar aí configuração de software, você pode... Migrar para o outro lado e ter alguma configuração do SQL, que é um software, que pode ser diferente lá no Azure SQL Database do que era no Amazon RDS. Então, você não descarta isso. Você pode ter... Pode ter alguma coisa padrão lá no Azure SQL Database que desempenha diferente. Você levou a base, você copia a base para o outro lado. E aí, pode mudar alguma coisa. É uma engine diferente. Então, poderia. Você não pode descartar isso. Tem que checar. Configuração de hardware. Essa aí, vocês vão ver na prática como a configuração de hardware pode impactar aí nessa questão. E a aplicação fazendo algo diferente? Claro, você tem que perguntar para o cliente. E aí, cara, será que você não... Seu teste que você está fazendo aí, você está fazendo da mesma maneira que era antes, você não aumentou alguma coisa aí, você não está botando mais usuário? Você não pode descartar isso. Nesse caso, não foi isso, mas a pergunta é se você poderia descartar, gente. Sempre tem que fazer aquela entrevistinha lá. Beleza? Então, vamos para a explicação. O que foi isso aqui? No final, estava até fácil essa, né? Só que a galera achou que estava tão na cara que ficaram até com medo de responder a... É isso aí. Parecia... Parecia fácil demais, mas... E é. E é. Essa foi fácil. Você volta até a lei, Fabrício? Para o slide? Eu vou passar aqui para explicar como é que foi esse caso aqui, galera. Vamos lá. Então, beleza. Levamos a base para o outro servidor e ficou lento. Ficou 100% de CPU, tudo lento. Qual foi a primeira coisa que a gente... Uma das primeiras coisas que a gente resolveu fazer? Comparar o hardware. Será que a query que rodava do outro lado, a mesma query, roda igual ou muito próximo do lado novo? E aí foi o que a gente fez aqui, ó. Se vocês olharem, aqui é o RDS. Eu botei o contrário aqui, mas... No RDS, eu peguei uma query que o Fabiano... O Fabiano, não sei, eu acho que ele não deve estar aí nos comentários, mas tem um link aqui. Que ele fez para a gente, que é uma query que faz uns testes bem legais de CPU. Ele popula uma tabela temporária chamada teste 1 e a gente pode usar paralelismo, enfim. Eu consigo popular ela com o número de dados e, ó, lá na Amazon, olha o tempo de CPU. 9.8 segundos. Eu olhei esse número aqui e falei, cara, deixa eu ver essa mesma query rodando aqui no Azure. Olha aqui, beleza. 10.6. Ah, Rodrigo. Mais de 10.6 para 9.8. Não deve dar essa diferença, não deve ter sido isso aqui, não. Então tá bom. Aí, concorda essa linha de raciocínio? Você não pode, a partir desses testes aqui, tirar uma conclusão. Você tem que fazer mais testes. Mas isso aqui me acendeu uma alerta. Um alerta, cara, você tá mudando aí quase o segundo de diferença. Isso é muita coisa para CPU. E aí a gente, aí eu, aí eu, isso aqui me acendeu o alerta e a gente foi fazer mais testes. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei uma query numa tabela do cliente e rodei lá no RDS e rodei no Azure. Então, o que que eu fiz? Uma query que lê lá os primeiros 100 mil, as 100 mil linhas de uma tabela do cliente. E calcula um check sum aqui, porque eu sei, por que que eu tô fazendo as primeiras 100 mil agora? Porque vocês não estão vendo o order by aqui, mas tem o order by pelo ID. Por essa coluna aqui, ó. Por que que eu tô fazendo isso? Pra eu garantir que os mesmos dados que eu pegar de um lado, eu vou pegar do outro. A base não tá igual? Os 100 mil registros que eu pegar desse lado, eu vou pegar lá do outro. Então, eu não vou ter dado a mais, dado a menos, pra poder fazer o teste. Então, esse teste aqui tem que dar o mais próximo possível. E olha só, no RDS, 485 milissegundos de CPU. E lá no Azure, olha aqui, beleza? 672. Falei, ué, velho, mas como assim? Como a mesma query, eu não mudei nada. Você muda de um servidor pra outro e ela fica mais lenta. Ah, mas é só 200 milissegundos. Mas 200 milissegundos vezes 10 usuários, já dá muita diferença na CPU. Teve casos de query que chegaram lá no RDS e rodava em 500 milissegundos de CPU. E, do outro lado, um segundo. Tipo, o dobro do tempo. Imagina isso com 5, 10 usuários pra 8 CPUs. Essa diferença já é suficiente pra topar uma CPU. E, pra mostrar que esses testes aqui realmente faziam sentido, o que a gente falou? Cliente, vamos subir uma VM lá no Azure, com uma configuração de CPU aqui, e vamos ver o que acontece. E subimos. Subimos a base. E olha só que curioso. A mesma query, só copiei e colei. Ela pegou, rodou, 421. Foi até um pouquinho mais rápido que no RDS. Então, quando eu bati o olho nisso aqui, junto com as outras variações desse teste, eu olhei e falei, cara, a gente pode estar com um problema de diferença de CPU. O problema é que, já falei em algumas lives aí, o Fabrício já mencionou também, direto. Eu tenho uma série de posts no meu blog falando sobre essas questões de CPU. Mas, quando eu bati o olho nisso aqui, falei, é o velho e bom problema da CPU. E aí, a gente foi atrás lá do Azure, pra entender qual que era o hardware por detrás do RDS, e o hardware por detrás do SQL Database. E olha só que legal. Olha a conclusão que a gente viu aqui. Você foi lá na página da Amazon, a base deles estava nesse cara aqui, esse tamanho, db.m5.2.xlarge. E, olha isso aqui. Esse tamanho de máquina é baseado nesse processador. 2.5.0.8.1.7.5. Aí, se você for lá no Azure, eles tinham botado o SQL no Generation 5. E esse cara, olha qual que é a CPU dele aqui, a mais basiquinha. Essas aqui são outros modelos. Ó, é um 2.3. É diferente o modelo, galera. Isso aqui perfeitamente explica essa diferença de CPU. Na VM que a gente subiu, se eu não me engano, não tem um modelo aqui. Eu acho que foi essa aqui, ó. Uma parecida com essa. Foi um V4... Não, na verdade não foi essa aqui. Era alguma coisa 2.4. Ele era 0.1 GHz diferente, porém era um modelo que, devido a outras especificações que a CPU tem, a CPU não é só o GHz. Você tem o tamanho dos caches da CPU, você tem quanto que ela consegue ler da memória possível. Enfim, tem muitas especificações que afetam o tempo. E aí, quando a gente bateu o olho nisso aqui, a gente falou, ah, cara, com certeza a gente está diante de um problema de CPU. E aí a gente foi provando, botando a mesma aplicação numa base com a CPU mais compatível. E aí o cara conseguiu ter a performance aceitável. Ele resolveu ficar na VM no Azure ao invés de ir para o SQL Database. E aí ele poderia fazer um TANI depois e ir com mais tranquilidade para o SQL Database. Ou ver uma opção melhor, um preço melhor, talvez, que na época não queria pagar. Para usar uma CPU melhor, o modelo de hardware melhor. Beleza? Então, caso de configuração de hardware aceitando. E financeiramente a VM também foi compatível com o RDS? Foi. Ela foi uma VM... Na verdade, subiu uma VM com configuração de CPU memória. E aí a gente fez os tests, ficou aceitável para a aplicação e ficou nela. Entendeu? E aí repetindo todos os tests, testes de aplicação, depois migrou e funcionou aceitável igual no RDS. Então, está aí. Esse problema, galera, a gente vê ele em diversas variações aí. No caso, tipo, ah, você migra de um... A gente teve um cliente que saiu de um... De um... Acho que foi de um data center. Ele saiu da Amazon. Não, ele saiu de um data center e foi para a Amazon. Você ouviu? Não, era da Amazon. Foi para um data center local, porque o dólar estava caro para caramba lá. Estava no meio da crise do Covid. Ele precisou, foi afetado pela crise, precisou sair da Amazon em dólar para ir para um data center local lá em Minas. E... Mesma coisa. Chegou lá, a gente mediu como é que estava a CPU lá na Amazon, como é que estava no data center lá. Ele alugou uma máquina, uma máquina física, o cara, que o ambiente dele é bem grande, é teras de dados. Sete teras de dados. Então, o cara entregou a máquina física para ele. e a gente testou a CPU e falou, olha, essa CPU está X% mais lenta que a da Amazon lá. Vai dar pau. E aí, a gente mostrou isso, provou antes de migrar. E aí, o cara lá da data center arrumou uma outra CPU, outra máquina para entregar para esse cliente. Então, ele ia descobrir isso em produção, dando pau, a gente conseguiu pegar aí antes de virar para a produção, só nesse testezinho aí de CPU e provamos para ele. E aí, ele nem discutiu com a gente, foi lá e trocou o hardware do cliente. Isso aí. Olha, eu tenho uma pergunta interessante. Você viu aí? Deixa eu ver o Danilo. Você tem a mesma especificação em nuvens diferentes para tentar eliminar essa parte? Não entendi a pergunta. Você tem a mesma? Se eu tenho a mesma especificação em outras nuvens? Você procurou aí as especificações. É, eu fui procurando. Qual que foi a linha de raciocínio? Faz o teste. Descobre aonde que está essa diferença de performance e o porquê. Aí vai atrás do que pode influenciar. Então, eu isolei um recurso que foi a CPU. Poderia ter isolado o disco. Poderia ter isolado, mas eu isolei a CPU. Na verdade, a gente chega a isolar outros recursos. Disco, memória, porque a gente vai fazendo teste. Então, a gente isola, porque senão não sai caçando um monte de coisa. E aí, isolamos o recurso e vamos atrás agora saber por que esse recurso está desempenhando diferente. Entendeu? E aí, agora, eu não... Aí, eu fui indo atrás. Aí você vai, vai na documentação, vai juntando as peças do quebra-cabeça na documentação da Amazon, na documentação do Azure, faz testes, olha propriedades e configurações das máquinas para ver o que... Alguns não disponibilizam, alguns disponibilizam. E aí, você consegue ir montando a peça e junto com a prática, a teoria que você vai montando, fazendo teste, mostrando, ó, cliente, se você mudar aqui, vai dar certo, mudando isso aqui, aí você consegue sair do outro lado e aí achar, entendeu? Agora, eu realmente não tenho essa explicação em outras nuvens. Eu não sei se eu entendi a pergunta, Danilo, talvez você pergunta, pô, melhora ela aí que a gente responde de novo. Eu acho que eu queria saber se era tipo um para um, né? Mas um para um tem, assim, uma máquina igualzinha a outra. É que nem o... É, sai procurando o equivalente. Isso aí, é. E cada nuvem tem seu mó, ó, tem umas que... É, tipo assim, é bem complicado. Você tem que sair olhando diversos aspectos. Você tem que conhecer de hardware um pouco, de um pouco dessas questões, porque tudo está rodando em algum hardware. Você tem que conhecer para saber o que você vai procurar de diferente. Porque todos esses... esses providers aí, eles têm em algum lugar falando, ó, você está comprando isso, rodando nisso, entendeu? É, e na maioria das vezes o cliente nem percebe isso aí, migra, ele saiu de um maior para um menor e funciona, entendeu? Nesse caso aqui, não funcionou. Para esse caso, fez diferença para caramba. É isso aí. Eu quis perguntar se em nuvens diferentes você tem as mesmas gerações, especificações ou não. Geralmente é diferente para não poder comparar. É, você tem... É o que eu estou falando. Você tem o hardware e você consegue tentar dar uma temporada. Eu estou indo para um cara mais ou menos assim. Você tem que juntar as peças para falar, ó, eu tenho esse hardware que está rodando nessa CPU, nessa memória, tem um lugar que não avisa memória de DR4, de DR3, enfim, você tem que sair atrás. Tem coisa que não vai ser documentada, você vai ter que testar e confiar em alguém que possui algum fórum, em algum lugar para te dar um norte, entendeu? E talvez para provar, pega uma versão para cima e mostra, olha, essa aqui está mais rápida, essa aqui está mais lenta do que o concorrente lá, então, você pode ter essa aquarezinha aí, é muito legal. Rodrigo, eu queria só dar um outro parabéns aqui para o Guilherme. Cadê o Guilherme? Ele deu dois redshots aí, meteu. Boa! Quando você perguntou, ele acertou a do índice e também deu o tiro aí na frequência da CPU. Show! Muito bom, Guilherme. Mas não está perto. Grava esse nome aí, redshot, dois redshots. Guilherme, frequência do VCPO era diferente, exatamente, foi na bala, certinho, isso aí. Fechamos essa? Cara, tinha uma pergunta que eu queria responder, o Elias, ele perguntou, o problema era o custo, resolveu? Nesse caso aqui, eu acredito que ele resolveu em parte, porque ele não ficou na Amazon e estava pagando mais caro, mas foi lá para o AVM que eu não lembro se o preço ficou um pouco menor ou equiparado. É, preço eu também não lembro não como é que foi a diferença. Eu acho que ele queria serviço, que serviço ele não tinha, não, era serviço, era o SQL Database, que ele não precisava fazer backup, cuidar dessas coisas, entendeu? Não sei nem se era o preço e etc. Isso aí. Eu sei que ele precisava ir por questões de custos e outras coisas, eu não lembro exatamente qual era, mas ele precisava ir e foi e não podia ficar lá na Amazon. e não podia ficar lá na Amazon. Vamos lá.